Olha só pessoal, tô sozinho aqui na BR Cara, isso aqui detona um hein Devagarzinho aqui, rapaz Pessoal, a gente tá aqui na BR-61 De maneira geral a pista tá em boas condições Mas assim, mais, 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 né Tem alguns buraquinhos, tá Tem que ficar ligado Principalmente aqui É, no lado direito do carro No canto da pista Esses primeiros 10km aqui Tem apresentado, ó Dá pra ver aí, tá vendo Alguns tapados, outros não Mas como eu gosto de mostrar pra vocês Então assim, é pra ficar ligado, né Então assim, mais um motivo Tem que ter cuidado da noite Nossa, isso aqui com chuva, perigoso Infelizmente tá aqui O tempo tá aberto Ainda temos um bom período de sol A pista é muito pouco movimento, né pessoal? Isso aí você já sabe, já falei pra vocês E aí a vantagem é essa Você consegue ir desviando aqueles buracos Também não correr demais Né, que atrapalha Você não vai ver Não vai ter tempo Se você for na manha Você consegue desviar aí Certo? Esses buracos aí Os pneus do teu carro agradecem, beleza? Outra ponta aqui, galera E aí galera, galera, galera Vamos passar pela ponte Pessoal, não sei que rio é esse O que é o São Francisco? Eu não sei Vocês me ajudam aí Quem souber, comenta aí no canal Perto da cidade de Buritirama Eu acho que é o São Francisco Vou olhar no Meps lá Aí, ó As serras aí, galera A gente vai contornando Vamos lá Olha só, pessoal Entendeu? Tô sozinho aqui na BR Cara, isso aqui deve tornar ruim Devagarzinho aqui Rapaz Pra você ver Deus é bom A gente vem aqui na casa dos 100 por hora Aí Tem um carcará no meio da O avião tem carcará A gente é dois Aí ajudou a ver o buraco Então a gente tá na BA-161 Acho que a gente vinha ali na 160, né? Na BA-160 Aí depois da pontezinha lá A gente entra aqui na BA-161 Mas assim, pessoal Tá do mesmo jeito Tem uns buraquinhos assim No lado direito Tá? E... Ó O cantinho aqui, ó Aí tem que ter cuidado Tem que ter cuidado mesmo Olho vivo Não, não Ó Tá longe Não é um buraquinho Não, não é um buraco, não Um pedaço de pneu Mas enfim A lixa aí eu parei pra mostrar pra vocês aí Tá? Essa roda aqui Tem alguns buraquinhos assim, ó Aqui no canto É isso aí, pessoal Olho vivo Vamos que vamos Vai, borrinho Vai, borrinho Vai, borrinho Passando aqui por igarité, pessoal A Aroville Quase entra aqui Tá bem pertinho da rua Da... Da... Da BR Da BA, perdão BA-161 E aí Esse barralzinho aí Tá bem aqui do lado Lado esquerdo, no caso Então pessoal, aqui a BA-161 é ter o cuidado com aqueles buracos Não é uma constante não Mas tem alguns lugares que você tem que ter cuidado Pessoal, saindo aqui da BR-161 BR-242 Finalzinho do dia Vamos lá O povoado já vi Já chegando Vamos lá E aí, pessoal Tá, se isso que agora ele queria falar também Aí agora que o papai já falou Ele pode falar Eu tô vendo Eu tô vendo Alguma coisa Eu vi uma bolha Passando Que? Na nossa parte é a... Rua Não, não, não Vamos lá. A gente vai pegar aqui a BR-242, antes dele falar deixa só eu comentar aqui pessoal. A BR-242 ela, assim que a gente acessa ela, vem da 161, ela tá, eles estão fazendo obra e a Laila vai com o asfalto arrancado e vai colocar o novo. Igual a gente encontrou lá em, vai encontrar em correntinha. Chegando aqui galera, povoado já vi. Chegamos. A gente vai abastecer filho e vai pra... tá bom? Vamos abastecer aqui. Completar o tanque, chegar ali na pousada portal. Graças a Deus ainda. Dia claro. Dia claro. Posto atlato sem a gasolina sete e quatro. Tchau. 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 Tchau.